Era o ambiente ou a viagem em si, tipo, pega van, pega avião, essa tudo? A viagem, o ambiente, o clima, a produtora, tudo. O funk é uma parada, vamos dizer assim... Daqui a uns 10 anos, o funk, as empresas de funk, tudo vão... Aí eles vão saber trabalhar direito, vamos dizer assim que eu falo. Valorizar o artista, fazer as coisas direito, porque o funk ainda é muito aquela coisa. Mano, o funk é assim, é isso, aceita ou não aceita, é o pau no seu cu, vai desse jeito, é desse jeito. Então é tipo, 50% é pra produtora, 50% é pra gente, os caras... O funk é tipo, só dá atenção pra você se você estourar uma música, aí os caras, ô, vem cá agora. Então ali é uma... É meio linha de montagem. É, ali é meio foda-se. Os caras apostam em várias pessoas, quem estoura eles dão moral. Dão moral, quem não estoura fica lá. Então eu conheço vários MCs, várias pessoas que ficam lá tentando, tentando, e aí eu fiquei três anos lá, pô, fiz show pra Espanha com Kevinho, Portugal, fiz bastante show. Como DJ. Como DJ. Tenho música de 50 milhões, 30 milhões, e foi uma fase muito boa. Só que eu fiquei meio com depressão, meio que foi... Foi atrapalhando a minha vida referente a isso, achando que eu tava trabalhando muito e não ganhando legal, que eu tinha deixado o YouTube de lado. E aí veio o Podpá, cara. Então, mas você não tava ganhando legal, mesmo fazendo essas paradas na Espanha e tal? Não, cara. Por causa desse negócio que os caras mordiam muito ou porque é mal pago mesmo? É mal pago, mordiam muito, não dava atenção. E eu tava ficando muito triste, cara. Porque eu falava, mano, os caras não dão atenção, olha isso. Faço show lotado, faço esses bagulhos. E os caras só dão atenção pra quem realmente tá no topo do topo. Caralho. Aí eu falei, mano... Aí eu fiquei desesperado. Eu entrei numa depressão profunda mesmo. Recentemente, minha casa foi invadida. Eu tava numa turnê em Portugal com o Kevinho, aí minha casa foi invadida, cara. Nossa, uma casa onde eu morava e roubaram tudo. E aí depois daí... Não tinha alguém lá? Não. Ah, os caras entraram e levaram tudo. É, minha mulher tava num evento de fitness, né, participando. Eu tava em Portugal, os caras meio que sabiam. Entraram, desgraçaram a casa inteira. Então, de lá pra cá, minha vida foi uma desgraceira. Uma sequência de coisas. E aí veio o podpá, cara. Caralho, que foda. Podpá veio pra... Deu um gás novo. Eu tava cansado de DJ, tava cansando um pouco de fazer a... Você sabe, cara, gente. Eu tô 10 anos no YouTube. Você cansa, você tem temporadas de sequências de vídeo e tem um momento que você cansa. E o pessoal não entende isso, né? É. Porque parou tal coisa, cara, que eu não aguentava mais, velho. Não é? É, caralho. Aí eu cansei, aí eu... Eu fui no flow a primeira vez. Eu já fui no flow três vezes. Tanto que eu roubei eles. Você vai falar sobre isso. Eu fui no flow e, cara, o Igor e o Monac, eles falaram assim que eu fui, não sei, 60 e pouco. A primeira vez quando você foi? No episódio 60 e pouco. Mas que ano? Não foi ano passado? Não. Foi retrasado. Retrasado. E aí os caras falaram que eu fui o primeiro... Eles nem eram tão grandes ainda. Não eram. Mas já estavam fazendo barulho. Ah, tá. E aí eles falaram que eu fui o primeiro convidado que entendeu a proposta do flow, que não era entrevista, que perguntava. Ah, até então eles... O pessoal que ia lá ficava mais... Ah, entendi. Porque a galera zoava isso. Caralho, o Mitch que tá fazendo entrevista, o Mitch que... Porque eu sacava o que eles queriam. Porque sempre nos extras, entre eles, eles falavam, mano, isso aqui não é entrevista, isso aqui é bate-papo, caralho. Então eu já fui com a cabeça lá e falei, mano, eu vou fazer um dos melhores podcasts deles lá, porque eu vou diferente. Eu vou perguntar, eu sou o maior fã do Monarca, eu vou querer saber das coisas dele. E foi muito legal, ele fez sucesso na época. E aí eles falaram, mano, você é bom com esse bagulho. Você foi o primeiro cara que fez... Que a gente falou, mano, os próximos a gente tem que ir nessa levada. Conversar merda, conversar coisa séria. Mudou o caminho lá deles também. O pensamento, porra do cara. Aí quando eu fui na segunda vez e o Igor me elogiou falando isso, eu fui com a minha mina até, também estourou. Aí o Igor falou, mano, pra mim você foi o cara que divisou e tal. Aí eu falei, mano, eu acho que eu posso fazer uma porra dessa. E aí eu queria muito fazer um podcast e chamei o Igão. Falei, Igão, tô afim de fazer um podcast e não sei o quê. O Igão falou, mano, vamos. Eu já tava querendo fazer também. O Igão já tinha ido lá também ou não? Não falou não. Aí ele falou, tô afim de fazer também. E aí eu tinha conversado com o João também, do Meu Mundo Minha Vida. Muito foda, eu sou fã dele pra fazer também. Acabou que ele era casado, sei lá o quê. E o Igão ficou muito na pilha. Eu falei, mano, vamos, Igão. Muito foda. E junta nossos dois públicos. Junta nossos dois públicos, o bagulho vai ser foda. E aí eu falei com o Jean do Flow. O Jean... Mano, cara, que caralho. A gente chegou a se trombar lá, lembra? Quando eu tava usando o estúdio dele também. Sim, caralho, você usou lá também, né? A gente foi num sábado, vocês tavam saindo e eu tava chegando. Tava chegando, é. E aí eu falei com o Jean, o Jean falou assim... Mano, eu perguntei pra ele, qual que é as câmeras, não sei o quê. O Jean falou assim, mano, entra aí, mano. Faz aqui. Mesma coisa que aconteceu comigo. Aí eu falei assim, mano, como é que é? O que tem que pagar? Como que funciona? Paga o cara que corta. Paga o cara que corta. E aí a gente vai ver depois. Aí eu falei, demorou, mano. Aí a gente foi usando, usamos um mês. A gente sabia que um mês, assim, a gente já teria um parâmetro. Já sabia o que ia rolar. E aí, mano, o canal explodiu. Vocês começaram a fazer quantas vezes por semana lá? Duas. Um mês? É, tinha uma por semana. Ah, uma por semana. Uma por semana, duas. E aí no primeiro mês, aí explodiu. E gravado ou já ao vivo? No começo? Uns gravado. A maioria tava sendo gravado. Tá. E aí... Passou um mês e pouco, aí a negociação era tipo assim... Fomos leigos, tanto das ambas partes. Fomos deixando, né? É, o Igor, tipo, falou assim, mano, ó, vai fazendo aí, se dá certo, depois a gente negocia, pá, e etc. Mas já tinha explodido quando vocês falaram isso ou não? Não, foi no começo. Então, mas qual foram os seus números? Eu acompanhei logo no começo. Vocês abriram o canal e já tinha público? Mano, a gente abriu... Não, não tinha nada, do zero. Então, mas, tipo, a partir do momento que vocês começaram a publicar, já tinha... Como foi esse crescimento? Mano, a gente falou, mano, vai dar 20 mil, 10 mil o primeiro episódio. O primeiro episódio deu um milhão. Você tá zoando? Sério? Foi com o Ninja. O primeiro? Quem que foi o primeiro? O Ninja. Caralho! Traz esse cara aqui, que ele é sensacional. Ah, ele furou com a gente já, furou com a gente. Filho da puta, Ninja. Filho da puta! Filho da puta, ele é o... Não, ele é brother mesmo, mas ele furou... Era na época da eleição, ele falou, ô, velho, eu tô estrechado. Ah, tava enrolado. É, tava enrolado. Agora já dá pra ver. Traz esse cara, ele é sensacional. Pra mim... Fala pra caralho! Fala pra caralho. Pra mim, ele foi o melhor pode ir pra até hoje. E ele foi o primeiro! Caralho! Então, escolheram bem, então, hein? Escolhemos bem zaço. Porra, um milhão no primeiro, velho! E aí, os números de inscritos já aumentaram também. Pô, foi pra 100 mil, sei lá, em duas semanas. Tá vendo? E aí, foi crescendo, foi crescendo. E aí... Um mês e meio, por aí... E você usava as horas vagas que o povo gravava. Isso. A gente perguntava lá a agenda... Chegou o ponto que eu não tinha mais... Por que eu vim aqui? Porque eu não tinha mais horário, velho. Porque eu falava... Putz, eu posso gravar tal dia... Putz, tá o... O Pó de Pau, o Master, o Petri... Aí não tinha mais horário. Por isso que eu vim pra cá. Era muito...